Aconteceu nesta terça-feira a primeira reunião da Frente Parlamentar das Energias Renováveis da Assembleia Legislativa. O encontro reuniu diversos representantes do setor. Com requerimento do presidente da Frente Parlamentar das Energias Renováveis, deputado Bruno Pedrosa do PDT, a reunião aconteceu na tarde desta terça-feira no Complexo das Comissões da Casa e contou com a presença de entidades do setor de energia do Estado, com o objetivo de estreitar os laços e aprofundar o diálogo com o setor. Nós temos muitas pautas importantes, questão ambiental, nós temos a própria questão do financiamento mesmo do Banco do Nordeste, por exemplo, é muito relevante para o desenvolvimento das energias no nosso Estado. Nós temos pautas da relação com a Enel, por exemplo, uma relação hoje que está bastante estremecida, não só com o setor produtivo, mas com toda a sociedade. Tudo isso vai impactar diretamente os investimentos hoje que nós estamos tendo no nosso Estado nas energias renováveis. Nós temos, paralelar isso, mas também no escopo da nossa frente, o hidrogênio verde, que hoje o governador Elmano vem aí com protagonismo, fazendo com que o Estado tenha um papel fundamental do desenvolvimento do hidrogênio verde no país, o senador Cid, como presidente da Comissão Especial no Senado Federal. Ou seja, nós temos aqui nomes importantes que hoje vêm capitaneando o desenvolvimento das energias renováveis no nosso Estado. O presidente do Sim de Energia Ceará, Luiz Carlos, ressaltou a importância da discussão do tema. O momento é fantástico, nós estamos aí com uma possibilidade muito grande, possibilidade não, já são contratos que estão aí pela frente e essa regulação discutindo aqui na Assembleia, com certeza vai ser um avanço muito grande nesse setor. Para o vice-presidente da Câmara Setorial de Energia, Luiz Eduardo, o momento é fundamental para fortalecer ainda mais o setor econômico do Estado. Chega num momento excepcional, porque nós estamos aí em vias de ter um rabo de hidrogênio verde implantado aqui no Estado, temos um crescimento forte da energia solar fotovoltaica, da energia eólica onshore no Estado. O hidrogênio verde precisará de muita energia renovável, mas muita, muito mais do que nós temos hoje. As eólicas offshore estão vindo para se implantar, então nada mais importante do que a Assembleia Legislativa tem uma frente parlamentar dessa no sentido de olhar com lupa realmente para um setor que tem todas as características e alavancagem da economia do Estado do Ceará. O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, destacou que a frente parlamentar é importante para todo o Nordeste. Hoje a gente está passando pela maior transformação energética da história da humanidade e o Ceará está à frente dessa transformação, não só pelos seus ventos, como o sol, mas principalmente pelo porto que a gente tem, pela infraestrutura que o governo do Estado manteve e hoje a gente está, a gente pode falar que boa parte dos maiores investimentos que estão sendo feitos no Brasil eles com certeza iniciarão aqui no Ceará. E para isso é muito importante a Casa Legislativa estar à frente para discutir, para que a gente possa acelerar todos os processos que venham necessários serem passados no Parlamento. O coordenador de energia da Agência Reguladora do Estado do Ceará falou sobre a relevância do tema. Acredito que com a comissão a gente vai unir atores do setor de maneira que a gente possa induzir o crescimento desse setor que é necessário. O Ceará é um grande produtor de energia eólica, fotovoltaica e ele precisa desse incentivo para continuar crescendo e quem sabe se tornar o primeiro do Brasil até, já que já é um dos primeiros, mas poderá se tornar com o apoio de todos, de toda a sociedade e dessa frente parlamentar. Obrigado.